MC na linha, a buceta bandida pra elas MC na linha, a rainha do pega-fome É o gelado na batida Não sou mulher de um homem só, agora eu tô evoluída 1, 2, 3, não falta, fica na minha lista A mulher fiel sempre é a mais sofrida Por isso que eu tenho vários, esse é o lema das bandidas Eu tenho dois machos Sozinho eu não fico sozinha nunca Quem tem, quem tem, o tem nada Quem tem, quem tem, o tem nada Por isso que eu tenho três revisamentos de fio Revisamento 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 de fio Pega, pega, pega Quem tem, quem tem, quem tem, não tem nada 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 Gelado no bit Pra melhorar seu dia Um toque de puta ria Não sou, não sou mulher de um homem Só agora eu tô evoluída Um, dois, três, não falta, fica na minha lista A mulher fiel sempre é a mais sofrida Por isso que eu tenho vários, esse é o lema das bandida Eu tenho dois machos Só assim eu não fico sozinha nunca Quem tem, quem tem, o tem nada Quem tem, quem tem, quem tem, o tem nada Por isso que eu tenho, tem revisamento de fio Revisamento, revisamento, revisamento de fio Revisamento de fio Revisamento de fio De fio, de fio, de fio Revisamento, revisamento Revisamento de fio Revisamento de fio Quem tem, quem tem, quem tem, o tem nada 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 Gelado no pitch Pra melhorar seu dia Um toque de putaria 24 por 48, minha favela vai tocar